Oi família Buxi Canca, tudo bem com vocês? Hoje estamos chocando o jogo do boneco de massa Oi pessoal, tudo bem com vocês? E o Lucas não está sozinho, eu estou aqui também Estou mesmo E hoje é um dia muito legal, sabe por quê? Por quê? Estamos no verão e queremos nos refrescar Enchente e também... Eu comprei uma mansão! Uhul! Olha aqui que eu ganhei Olha, peraí Olha aqui Roupas novas Uhul! Esses jogos para trás aí, gente, deu muita coisa para o Lucas Uai, peraí Até roupa de galinha Uai, um pintinho Olha E o pintinho, 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 pintinho Mas eu não vou ficar com esse bico aqui não Esse bico está parecendo um nariz gigante É? Vou ficar assim, ó Aí, cara, mais radical, entendeu? Oi, galera Pé de galinha, roupa de galinha Isso Isso, é assim mesmo que nós vamos para o parque aquático Olha, minha mansão tem tanta coisa que eu até me confundo Olha, gente, olha o tamanho dessa casa Uhul! Ficou rico, hein, Lucas? Isso mesmo! Uhul! Olha, um jato na garagem Yes, portão eletrônico Partiu! Todo mundo para o clube! Estou indo para o lugar errado Vamos lá, Lucas! Ah, não! Não estava indo no Lucas certo! Sabe o que faltou para completar a mansão? O que? Um helicóptero É mesmo! Uhul! Um parque de diversões! Vamos lá! Uhul! Mas nesse calor, Lucas, a melhor coisa é nadar! Yes, parque aquático Vamos lá! Tobogã! Uhul! Encontrar com os amigos! Vamos lá, Lucas! Oi, tchau! Uhul! O cara já fica todo na performance do parque aquático já, hein? Óculos de natação Peraí! O que é o feminino e o... Masculino? É! Essa aí, né? Não, só esse! Cadê? Uai, mas tem diferença? Eu não sei! Acho que não! E o... Ai, piscina! Delícia! Eu amo! Põe aqui nesse escorrecador! Uhul! Vamos testar esse escorrecador primeiro! Ah, que delícia! Aquele tobogã... Uhul! Ai! Olha, esse daqui deve ser o maior fraquinho, né? Uhul! Esse daqui deve ser o maior fraquinho! Ih, pelo tamanho da escada, ele não deve ser pequeno, não, tá? É! Uhul! Ele deve ser grande, mas fraquinho, né? Pessoal, quem tem coragem de descer em torbogã queda livre? Eu não tenho! Ih, eu também não! Não, não, não! Ah, esse daqui é muito rápido! Ai, 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 ai! Ih, mas... Oh! Você tá descendo todo o topo, Lucas! Uhul! 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 Boia de jacaré, Lucas! Uhul! Nós temos boia aqui também, só que a nossa é com formato laranja! Olha, um patinho! Boia do patinho! Vou nadar com o patinho! Você tá sozinho no clube, cara! Uhul! 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 Nós podemos testar todos os brinquedos, Lucas! Mas o triste é que não tem coisa de comer aqui! Deve ter sim, ó! Com certeza tem uma lanchonete aí! Todo parque aquático tem que ter uma lanchonete! Ih, Lucas! Você tem essa pularina e essa boia? Uhul! Não, não é difícil! Ih, conseguiu! Ah, sabe onde que eu vou? Uhul! Não, vou continuar aqui! Só um pouquinho, né? Uhul! Oh, tem aquela coisa de pular! Ah, é o trampolim! É? Vai lá! Vamos lá! Oh, oh, oh! Sobe! Mostra seu talento, Lucas, no medúrio! Oh, mas você nem pulou! A coisa foi só assim! Você tinha que ter saltado na beira dele pra dar um salto gigante! Sabe o que eu vou fazer, pai? Essa piscina aqui é muito pequena, então eu vou em outro lugar! O que? O que? Esse parque aquático tem mais piscinas? Aham! Não! Sim! Sério? Sim! Uhul! Oh! Nós tínhamos uma dessas, só que na cor verde! Ah, é! Será que tem uma cor verde? Ah, não tem cor verde não, mas aí no jogo não tem não, né? É, deve ter! Uhul! Primeira coisa, você passou bronzeador? É! Contra os raios solares? Eu acho que não! Ah, então beleza, então! É só a roupa em forma de galinha vai te proteger! É! E agora você não tá careca também não, você colocou uma peruca da hora! Ah, quer saber? Ih, larga essa boa aí, bô! Lá fora deve ter mais! Vou pecar a outra! Mas o que que é mais minúscula? Ah, então vai! Sabe aonde que eu vou? Ah! É tá bem perto daqui! É só ir! Uhul! Ah, você saiu do clube, Lucas! Ué, porque tem outro! Ah, mas é um do lado do outro, não é o mesmo clube, não? Sim! Ah, vamos lá então, vamos conhecer! Quem sabe tem uma galera legal lá que vai nadar com a gente! Ô, seu carro tá despedurado, olha lá! Olha como você deixou seu carro! Opa! No ponto de ônibus ainda! Uhul! Espero que nem quem viu! Uhul! Uhul! O bom que o parque aquático aqui também é junto com o parque de diversões, olha! Opa! Cheio de brinquedos eletrônicos! Olha a boia! Não é aqui, não! Tem mais parque aquático? Uhul! Uhul! Aí, Lucas! Aí a lanchonete! Tá bem aqui embaixo! Uhul! Uhul! Ah, um cupcake! Ali não! Tem ninguém! Batata frita! Eu quero pecar! Sai bom! É cisma minha ou é McDonald's? Não sei! É tipo McDonald's! Como uma batatinha ou um lanche aqui! Olha o lanche na beirada! Eu não consigo pecar! É! 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 Falta de dinheiro, Lucas! É! Falta de dinheiro! É! Olha o sorvete do lado! Não viu o sorvete? Eu não tenho também dinheiro pra sorvete! Ó, você tá perto do porto, Lucas! Mas tem uma piscina bem aqui! Tem piscina aí também? Uhul! Ou você já vai cair direto no oceano? Não vou cair no oceano! Cadê a piscina? Uhul! Ai! Pera, pai! Nem cheguei! Tá bem mais um pouquinho! Falta só checar na... Naquela... Naquela direção! Vai, pode ir! É só eu ir reto! Passa no meio dos containers! Cuidado com os guindastes! Não deixa o container cair na sua cabeça! Eu tô perdido! Só cano! Só cano! Iu! Aqui! Aqui em cima! Isso aí é o oceano, Lucas! Oi! Dá um frio na barriga, gente! Socorro! Sabe por que dá um frio na barriga? O quê? Pega a boia! Pega a boia! Ih! Faleceu! Já é! Pega o seu carro, Lucas! Já sei! Vamos no parque de diversão, então, Lucas! É! Já brincou com o cara na piscina? Agora vamos andar no trenzinho... Meu carro ficou preso! Vamos andar um pouquinho no trenzinho agora! Olha o tamanho daquela montanha russa! Eu vou ir na montanha russa! Olha o tamanho daquilo! Vamos ir na montanha russa! Tá parecendo que você tá na Disney! É mesmo! Ih! Olha! Vai naquela ali, ó! Pra bebezinho! Ah! Essa daqui é uma fratinha! Pra largar gatinha? Não é! Ah! Isso aí é pra bebezinho! Ó! Ó! Eu não vou nem gritar, ó! Vai lá! Vai então! Quer ver? Vai! Ó! Isso! Ó! Ai, mamãe! É alto! É! 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 Ah, não! Ah! É alto, mamãe! Eu tô correndo muito! Isso aí é pra criança sabe de quê? De zero a nove meses! Aí! Aí sim, cara! Aí é montanha russa pra valer, mano! He-he! Uhul! Uhul! Vamos lá, gente! Primeiro carrinho é o primeiro a descer! É bom! É coisa lenta! Isso! Começa assim mesmo! Ó! Você só vai subindo! É! Subindo! É relaxante! Isso! Parece que você tá indo até sentido ao céu! Isso! Aí! Faz a primeira curva! Eu nem vou ficar com medo! Não! Não vai não! É só... Aí começa a dar aquele friozinho na barriga! Ah! Eu tô com o estudeiro! Eu falei! Eu falei! Não! Não! Uhul! Socorro! 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 Ei, Lucas! Não é pra você ter pulado ela em movimento, não! Ufa! Até no jogo dá aquele frio na barriga! É! Será que tem mais brinquedos aí no barco de versão? Se o carrinho tava tão descontrolado que quebrava! Ah! Que tão peso que eu tenho! Não, não cai não! Isso aí é uma mecânica muito bruta! Oh! Eu quero ir! Isso aí é a roda gigante! Sabe roda gigante! Isso! A roda gigante, ela não é um brinquedo de velocidade! É pra você ficar vendo as alturas, aí aperta o botão! Tô falando que não tá dando! Aperta o botão e entra lá dentro! Ih! Agora como é que você vai entrar? Ah! Deu tempo! Ufa! Isso! Vamos ver lá de cima, Lucas! Daí de cima dá pra gente ver a cidade todinha! Eu tô indo pro céu! Legal! A carinha tem que ver! Dá pra ver a cidade, dá pra ver o oceano! Essa carinha que tá com medo de ir pro céu são e ver a franquinha! Assado! Ih! Será que ela voa? Será? Bate asa, bate asa! Ih! Voa não! O coiso caiu do nada! Ficou só o peninho do rabo dela pra cima! Lucas! Vamos em outros brinquedos então, Lucas! Isso! Uh! Uh! Esse aí é legal! Só que esse daí tem que andar de barriga vazia, porque senão, meu camarada, todo o seu almoço vai sair pra fora! Uh! Isso aí é legal! Ih! Você deu o sinto de segurança? Uau! Eu não falei com você? Uau! Uau! Além do brinquedo girar, aonde você tá sentado gira também, cara! Pai, o coiso tá muito descontrolado! Ah, tá não! Ah, tá nada! Ah, vai... E brinquedinho, pai, ó, gente! Ai, 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 ai! Vai perder você, sai! Socorro! Carrinho de bate-bate! Carrinho de bate-bate! É o melhor! É isso! Isso! Carrinho de bate-bate! Uhul! E ela acaba brincando sem ninguém? Ah, legal! Prende e dirigia! É! Ah, ah, tá aqui! Como você conseguiu capotar um carrinho de bate-bate? Não sei! Só sei que eu vou pegar um outro! Isso, amarelinho! Vai! Eu pedi que foi meu amigo secreto! Iupi! Oh! Oh! De novo! Mais um! Vai! Vai andar assim pra sempre? Olha aqui o que aconteceu! Tchau! Não quero mais, não! Esse parquinho aqui é muito paio! Ah, é mesmo! Tem nada de legal! Tem não! Vai lá, vai no outro! Olha só ali o que tem! Olha! E essa parte da frente aí? É! Essa é uma loja de conveniências! Espera aí, entra lá! O que é isso? Ah, é de joguinho, Lucas! É uma sala de game! Ah, ah! Ai, ai, ai! Tá um acelerado! Ah! Você tem dois aninhos? É, não, não! Eu tenho um sem! Games, 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 games! Yes! Aí! Achamos o único cara que tá dentro do parque! Sai daqui! Eu quero chocar! Você lembra que nós fizemos um pinball de papelão? Ah, é! Essa máquina aí, ela só engana, Lucas! A gente nunca consegue pegar nenhum brinquedo! Ele também não tá nem dando certo! Acho que acabou a energia! Por quê? Eu não queria gastar meu dinheirinho aí! Olha o outro pinball lá! Vai no outro pinball lá! Pinball? Pode cá! Aí, olha aí! Não dá nem pra mexer tão bem! Ah, esses brinquedos não tá com nada, cara! Ah, vamos sair fora! Vamos voltar pra casa! Olha! Espera aí! Deixa eu ver o que tem aqui! Ah, outra sala de games aí! Tem gente, Lucas, aí dentro! Uh! Parece os brinquedos do shopping! Ah, não tá dando certo! Aí, ó! Ah, sabia! A galera tava toda jogando... Eu quero levar! A galera tava toda jogando... É, Filipe Pernambulo! Ah, esse parquinho não tá com nada! É isso! Não tá com nada! Ah! Oi! Mas... Mas, gente! Nós vamos ficar pro próximo vídeo! Isso mesmo, gente! No próximo vídeo nós vamos conhecer outro lugar! Tchau! Mas não esquece de deixar o like! Tchau! 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 Tchau!